Diamante Negro Lápidado e bruto Todo cuidado dado a quem merece ter tudo A força que vem de toda força Que vem do escuro, de dentro do fundo Da pedra, da pedra, da água mina Que arde o fogo, que enjoo o vento Diamante Negro Lápidado e bruto Todo cuidado dado a quem merece ter tudo Diamante Negro Lápidado e bruto Todo cuidado dado a quem merece ter tudo A força que vem de toda força Que vem do escuro, de dentro do fundo Da pedra, da pedra, da água mina Que arde no fogo, do jogo no vento Invento, encanto, mandinga, ginga e magia 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 Diamante negro, lapidado bruto Todo cuidado dado a quem merece ter tudo Diamante negro, lapidado bruto Todo cuidado dado a quem merece ter tudo A força que vem de toda força Que vem do escuro, de dentro e do fundo Da pedra, da pedra, da água mina Que abre o meu fogo, no choro do vento Invento, encanto, mandinga, ginga e magia Invento, encanto, mandinga, ginga e magia A CIDADE NO BRASIL